E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de lançamentos do Pokémon TCG. Estou falando da coleção nova, União de Aliados, Soylua 9. Toda coleção nova normalmente acompanha a sua Booster Box, os seus Boosters ali. Na coleção nova o seu Triple Pack, que é esse que vocês estão vendo aqui na mesa. E os seus decks iniciais, que meu amigo, os decks iniciais dessa vez, eles vêm com Charizard e Blastoise. Cara, eles aqui por si só já são chamativos suficientes, né? Pô, um deck inicial com Charizard e Blastoise. Só que eles são muito bons, meu amigo, eles são muito bons. Tipo, juntamente com o deck do Entei e do Raikou, que eu acho que são um pouquinho menores do que eles, Considerado dentro do metagame de decks iniciais, esses aqui são um Tier S absoluto. Eles têm uma sinergia incrível. Pra você que joga no Pokémon TCG Online e você tá acostumado ali a jogar com baralho, né? Decks temáticos, daqueles torneios com decks temáticos. Vai com esses aqui, cara. Esses aqui são bem desequilibradinhos. E eles são bem mais fortes. E aqui dentro de cada um deles, aqui atrás você consegue ver a lista deles, os dois, eles vêm com uma cintia. Deixa eu colocar duas cintias. Vou colocar aqui o foco pra vocês. Essa daqui é a lista do deck de Charizard. E ele vem com duas cartas, velho, de diversas cartas treinador que fazem muito sentido você tê-las na sua coleção. Se você comprar dois decks desse, além de você ter a sua estratégia super consistente, você vai ter, tipo, já o set, né, de jogável. Porque no Pokémon TCG você pode jogar com até quatro cópias de cada carta. Então aqui você tá, tipo, né, já fechando o seu set se você comprar duas cópias desse deck. A mesma coisa pro deck do nosso amigo Blastoise, tá? O Blastoise tá aqui também, ó, com duas cintias. Essa é uma carta que nesse momento tá muito cara. Então o valor de você comprar um deck inicial desse, provavelmente é o mesmo valor de você comprar duas cintias. É como se todas as outras cartas viessem de brinde, vamos supor assim. Mais o código pra você jogar no online, mais a moeda que vai vir de Charizard ou Blastoise. Dentro de cada um desses decks, você tem marcadores de dano, você tem a moeda, você vai ter um livro de regras, você vai ter um kit explicando um pouco mais sobre a coleção ali, um flyer, e um flyer explicando como você joga com cada deck específico. Eu vou abrir cada deckzinho desse daqui, mas primeiramente eu vou pra nossa parte randômica, tá? Pra você que quer se divertir aí, ver um Triple Packs, que eu sei que tem muitos amantes de Triple Pack aí também. Pessoal, toda a linha de produto nova de Pokémon TCG já está disponível na loja oficial da Copag, que é o primeiro link na descrição desse vídeo, tá? A Copag envia pra todo o Brasil, então se você quer esses produtos de Pokémon TCG e por acaso não acha próximo aí, você sempre vê, acha legal, mas não encontra nenhuma livraria, não encontra nenhuma banca, na sua cidade não tem nenhuma loja especializada, velho, não se preocupa que a Copag envia para todo o Brasil, tá? Com o maior cuidado, show de bola. Todos os inimigos da Copag, ó, sempre muito bem embalados. Bom, vamos aqui, ó, a gente tem duas opções de Triple Pack pra você, o Deoxys e o Ultra Necrozma. Vamos abrir aqui, cada um deles vai vir com três boosters, vamos torcer pra ver umas coisas muito, muito loucas aqui, e pra gente, bom, tem a questão da sorte aqui, né? Vamos ver, vamos ver se hoje é o meu dia de sorte. No meu Triple Pack do Ultra Necrozma, que é esse rapazinho aqui, veio esse Ultra Necrozma, ele é uma carta promo, e ele só vem neste produto, tá? É exclusivo pra você que coleciona, esse Ultra Necrozma com essa arte, dessa forma holográfica, ele é exclusivo desse Triple Pack. Atenção em colecionadores. Tá aqui o códigozinho pra você ganhar esse Ultra Necrozma na sua conta do Pokémon do Seja Online. E vamos abrir aqui os três primeiros boosters. Vou começar aqui com esse do Gengar Mimikill. Será que vai vir bom? Você tá apostando no Triple Pack do Ultra Necrozma, ou você tá apostando no Deoxys? Eles têm uma pegada meio alienígena, né? Esses dois Pokémons aí, tipo o Ultra Necrozma e o Deoxys. Eles fizeram um Double Triple Pack alienígena, temática. Paulyard, Geodul de Alola, Comunicação Pokémon, uma Bidrill e uma Energia Metália. Bom, a Bidrill e a Comunicação Pokémon foi um booster bom, viu? Foi um booster bom. Zecron, Pikachu agora. Vamos ver como a gente se sai aqui com esses rapazes. Temos aqui o Sr. Grimer de Alola, Larvitar, Merry, Golduck e uma Needle Queen. Bom, pra mim o Golduck era raro, mas o Golduck é incomum, acabei de descobrir. E eu acho ele muito bom, ele tem um ataque que, tipo, bate 20 e não deixa o oponente usar um dos ataques. A gente tem diversas cartas que só tem um ataque. Então, se só tem um ataque e você não pode usar um ataque que você escolheu, o cara não pode atacar mais, né? Temos aqui o Eevee com o Snorlax. Ultra Necrozma, e aí? Qual vai ser o seu loot? Feral Seed, Charmander, Helioptyle, Fosse não identificado e um Arte iconolográfico. Bom, competitivamente falando, se não vira Ultra Rara do lado do Deoxys, o Triple Pack do Ultra Necrozma veio bom. Veio interessante. Vamos agora conhecer aqui o nosso Deoxys. Vamos tirar aqui os três Boosters e aqui a Promo com o Código. Pessoal, temos aqui o Deoxys, holográfico, a mesma coisa, tá? Ele é uma Black Star Promo, então você só consegue tirar esse Deoxys desta forma, holográfico, somente nesse Triple Pack de sua Ilua 9, beleza? Então, é isso daí. Tá aqui ele, holográfico, bonitão. E aqui o código pra você ganhar ele no Pokémon CG Online. Pra baixar, basta entrar nesse link aqui, www.pokémon.net.br.tcgo. Tweet Card Game Online. Vamos aqui. Opa, teve um que eu ranquei um pedaço aqui, né? Coitado, olha o pedaço dele que ficou aqui. Foi o do Venom Sour Celebi. Vamos abrir ele primeiro, já que ele já saiu meio machucado aqui desse unboxing. Punch-On! Ele Optile! Execute! Kengaskan! Uou! Ganhou, né? Opa! Temos um vencedor. Um Rupa GX Rainbow. Uau, cara! Que bonito, mano! Cara, vocês estão vendo os anéis ao redor da mão dele? Olha como ficou bonita essa carta. Tipo, que a luz aqui, ó, conforme eu mexo, a luz, ela vem voltando, assim, os círculos ao redor da mão dele. Caramba, ficou muito, muito bonito, hein, esse efeito. Assim, eu já tinha visto ela, eu não tinha visto ela pessoalmente. E, tipo, cara, é bem diferente quando você pega essas cartas ultra raras. Porque você consegue mexer, assim, você vê muita coisa que você não consegue ver normalmente. Tá aí o nosso Rupa GX Rainbow, então, meu amigo. Códigozinho. Tomara que venha uma coisa bem legal, assim como o Rupa GX Rainbow. Vamos lá, com o Zecron Pikachu aqui, o que veio sugando ali, pegou um pedaço do Venossaur Celebi. Squirtle, Voltorb, Clef Key, Dragonair, Cabotops, Energia e Código. Vamos para o nosso último booster desse vídeo, é um Gengar Mimikyu, pelo menos na arte. Temos aqui, Clef Key, Monkey, Litten, Óculos de Metal e uma Galvantula. Bom, o Triple Pack do Deoxys, na minha opinião, apesar das outras cartas serem um pouco mais equilibradas competitivamente e o Rupa não ser tão jogável ainda no momento, mas, pô, abrimos uma GX Rainbow, né, cara? É de se respeitar. Então, esse Triple Pack foi incrível. Parabéns aí pra ele. E aqui nós temos os dois decks iniciais. Eles são, galera, meio que o conteúdo deles, fora as 60 cartas, é muito parecido. Então, eu vou abrir um deles pra mostrar pra você detalhadamente. Eu vou abrir aqui, destacando essa parte de cima, viu, que ela é meio destacável. Então, ela... a forma meio que correta de se abrir esses decks iniciais é aqui por cima, tá? Porque aqui você consegue, sem estragar muito a sua caixa, se você abrir com um pouquinho mais de tempo do que eu, você acaba estragando é nada a sua caixinha, fica totalmente inteira. Bom, dentro de cada deck inicial, vem um código online pra você ganhar o mesmo deck inicial. Vem aqui as suas 60 cartas, vem uma moeda, neste caso aqui a moeda é do Charizard. Bonitona. Aqui vem aquele... o primeiro papelzinho, esse daqui, ó, de explicando pra você que tá por fora há muito tempo. Aqui vai falar de cartas Estrela Prisma, o que são GX aliados, o estádio ali, Pokémon GX e regras especiais de Pokémon GX. Do outro lado dessa mesma folhinha, você tem todas as cartas da coleção com um quadradinho pra você ir marcando e tendo um certo controle sobre a sua coleção. Pra você que é colecionador aí, que eu acho que a grande maioria, né, cara, aqui do Brasil, acho que foi feito um rolê aí pesquisando e, cara, parece que nós somos também um dos países que são mais colecionador. Aqui temos a Ensinando a Jogar com o Deck do Charizard, Chama Implacável, Baralho Temático Chama Implacável. Aqui meio que as cartas principais, as 5 cartas principais do Deck e uma estratégia meio que por alto. E aqui do outro lado nós temos a estratégia do Canhão Torrencial. Então, além de você, se você comprar os dois decks, se você ler essa outra parte aqui e estiver jogando contra o Charizard, você já sabe um pouco da estratégia do Blastoise, não vai precisar ver. E se você estiver do lado do Blastoise, a mesma coisa pro lado do Charizard. Então você lê esse papelzinho aqui meio que de forma rápida e você consegue ver. Já aqui, meu amigo, aqui é um playmatch pra dois jogadores, tá, esse mais grossinho aqui, ó. Mas aqui, ó, só na outra câmera, meu amigo, pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho disso daqui. Isso daqui, deste lado aqui, você tem as regras básicas do jogo, tá, tudo. Tudo, 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 condição especial, quando que você ataca, energias por turno, apoiador, uma carta por turno. Cara, tudo que você pode fazer no seu turno e como funciona, como acontece. Vai ficar dúvida nenhuma. E do outro lado, nós temos um playmatch, deixa eu vir aqui. Um playmatch com Charizard e Blastoise, onde tem várias marcações que são atalhos pra você que tá começando a jogar. Você já vai decorando ao lugar correto das cartas enquanto você tá jogando. Colocar o Pokémon no banco, colocar o Pokémon ativo, onde fica a pilha de descarte, onde fica o seu deck, o que são as cartas premium. E aqui tem diversas colinhas também aqui pra você, tipo, compra a carta no começo do turno, pra você não esquecer. Você já usou um apoiador? Você pode usar um apoiador. E tem seu infinito, você pode usar quantas cartas e item você quiser por turno. Então, aqui tem todas essas colinhas aqui, tá, nesses textos aqui, dentro desse playmatch. Então, vem um desse daqui por deck. E aqui também, não menos importante, aqui nós temos um marcador GX, os marcadores de condução especial e umas moedinhas aqui pra você marcar, controlar o seu dano no Pokémon. Isso daqui é literalmente igual, tudo bem? Nos dois decks, tá? Nos dois decks é a mesma coisa. Só vai mudar, obviamente, as 60 cartas. Então, quando eu for mostrar o outro deck, eu já vou direto pra esse ponto. Aqui nós temos Chão Implacável. Esse código pra você ganhar esse baralho aí no seu Pokémon seja online. E aqui vamos deslacrar o deck do Charizard. Aqui dentro tem 59 cartas. Mas com o Charizard que veio solto aqui, holográfico, que a gente vai mostrar, aí sim, agora tem 60. Vale lembrar que esta carta aqui, holográfica desse jeito, é exclusivo do deck inicial. Você só vai conseguir uma dela em cada deck inicial. Então, temos aqui um Charizard, várias energias de fogo nova aí, né, com a identidade visual nova, uma Pônita, Charmeleon, Bola Tempo. Esses decks estão muito, muito bons pra se jogar. Pra aprender a jogar, cara, tá ficando cada vez melhor, viu? Aqui o segundo Charizard, Rapidash, a partir da próxima coleção, a Copag tá trazendo o pré-release com o kit. Cara, tá ficando gigante, hein, meu amigo? Tá ficando cada vez melhor, velho. Valentia do Brock, Energia, Nidokun, fã clube Pokémon, Energia de Fogo, Imitadora, Energia de Fogo, Charmeleon, Nidoran, Charmander, uma primeira Cintia. Tá aí? Na minha opinião, a melhor apoiador que a gente tem no formato. E ela vem no deck inicial. Show! E duas unidades. Farfetch'd, Professor Nogueira, Bola Tempo, a segunda Nidokun, Bola de Ninho. Aqui dentro, se não me engano, vem cinco cartas raras. Substituição, Pônita, mais uma Cintia. Cara, vir em duas Cintias é muito insano, na minha opinião. Energia veio um pouquinho aqui, sem tinta aqui nessa parte. Nidorina, Rib, Energia, Nidorafemia, fã clube Pokémon, Farfetch'd, Energia de Fogo, Valentia do Brock, uma Rapidash. A Rapidash é a rara? Não, a Rapidash não é a rara. Professor Nogueira. E um Rib ali no final. Bom, esse daqui é o deck do Charizard que eu passei pra vocês uma por uma. Eu sei que eu tinha mostrado a deck list lá no início, mas sei lá, né, cara? Uma imagem vale mais do que mil palavras que estavam escritas naquela imagem. Que também era uma imagem, de certa forma. Mas, pô, a imagem com as palavras ali e a imagem das cartas mesmo, acredito que é muito melhor pra vocês absorverem um pouco mais. Aqui estamos com o deck inicial do Sr. Blastoise. Muito bonito, tanto a arte do Blastoise quanto a arte desse deck. Cara, o acabamento disso aqui é um bom presente, né, cara? Canhão torrencial. Esse deck aqui, ele já não é dual type igual do Charizard, viu? Ele é só água. Ele não divide assim, tipo, ele vai pra incolor também. Mas ele não é fogo e psíquico, por exemplo, água e outro tipo. Pelo menos pelo que eu me lembro. Temos aqui a mania do Blastoise bonita, né, cara? A do Blastoise, ela é um pouquinho mais bonita que a do Charizard, na minha opinião. Mas eu acho o Pokémon Charizard um Pokémon mais legal. Olha só, aqui as mesmas coisas, tá? Que a gente abriu no deck do Charizard, vem aqui no deck do Blastoise. Tudo bem? É literalmente a mesma coisa, por isso que eu não vou mostrar pela segunda vez. Tá aqui o código pra vocês ganharem o deck do Blastoise. Oferecimento aí da Copag. E aqui, vamos agora abrir o deck do Blastoise também, uma por uma, pra vocês verem. Aqui vem essa deck box. Ela só serve pra guardar suas cartas enquanto elas não tiverem com sleeve, tá? Mas depois ela é uma caixinha legal de você guardar cartas no geral. Mas pra você guardar o seu deck inicial, se você comprar sleeves, shields ali, pra proteger as suas cartas, pra elas não irem arranhando. Porque é a mesma linha de pensamento de baralho, né, cara? Aqui é um baralho. Você já jogou com baralho de papel? Que a própria Copag também tem alguns baralhos de papel. Então, quando você vai embaralhando, a borda das cartas, ela acaba que vai estragando. Então, pra você cuidar um pouco mais das suas cartas, como não tem a opção de você comprar cartas plásticas de Pokémon de CG, a gente coloca um plástico ao redor delas e aí ela fica protegida. Aqui é os sleeves, os shields que a gente chama. Temos aqui o Blastoise, uma energia de água, 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 Farfetch, Squirtle, Pidioto, Blastoise. Aqui vai mais pro lado da compra, né, cara? Você vai comprando, comprando, vai deixando o deck só com as energias de água e aí, de repente, o Blastoise virou um monstro. Valentia do Brock, Bola Ninho, Farfetch compra carta. Interessante também. Pidiote. Substituição aqui, ele aposta no lado do Pidiote. Golduck, é uma boa carta. Hibi. Imitadora. Energia de água. Cara, parece que não tá focado. Agora tá um pouco mais focado. Professor Nogueira. Psyduck. Energia de água. Squirtle, Squirtle. A primeira Cintia, tá? Aqui não vai ficar atrás nas Cintias, não, hein? Lembre-se disso. Qualquer deck que você optar em comprar vai ser muito vantajoso pela questão das Cintias. As Bola Tempos aí. Golduck. Pidiote. Substituição. Energia de água. Hibi. Farfetch. Energia. Valentia do Brock. Professor Nogueira. Pidioto. Funclube. Psyduck. A nossa segunda Cintia. A Cintia é mais importante que os Blastoise e o Charizard? É. Pro deck inicial é. Ela é, tipo, mais chave, sabe assim? Mas aqui, até as cartinhas holográficas, é muito da hora também. Do Blastoise e do Charizard. Então é isso. Eu, particularmente, acho o deck do Charizard um pouquinho melhor. Mas se você for jogar contra, a minha recomendação é, sei lá, você vai ensinar um amigo a jogar? Você vai ensinar seu namorado a jogar? Você vai ensinar o seu namorado a jogar? Você que tem mais experiência, jogue com o deck do Charizard. Por mais que ele seja melhor, porque o deck do Blastoise, ele tem a vantagem da fraqueza. Então deixa essa vantagem pra pessoa menos experiente. E aqui você pode comprar dois decks desse, deixa guardado. Às vezes é a sua mecânica de trazer novos jogadores, até pra sua loja aí, né? Você ensina um vendedor, alguma coisa assim. E aí você deixa esses dois decks aqui pra você ensinar os jogadores a jogar. São decks com mecânicas muito interessantes, já intermediárias. Então o pessoal vai aprender a jogar Pokémon de CG meio que em alto nível, viu? Com certeza com esses dois decks aqui. Pelo menos é a minha recomendação aí pra você que tem alguma loja ou você que tá tentando trazer alguém pro jogo e já ir convidando ele pra ele já voltar aí com o próximo lançamento, né? Próximo pré-lançamento aí, o pré-release, a Ilona Nova já vem com kit, cara. E isso é, ó, sensacional. Meu amigo, o site da Copag, a loja opcional da Copag tá aqui na descrição desse vídeo pra você comprar qualquer linha desses produtos. Não se esqueça que eles enviam pra todo o Brasil, beleza? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Espero que você tenha gostado desse unboxing. Aquele abraço. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri